Música Família Rede Vida, a jornada Missão de Vida conheceu muitas cidades no estado de Minas Gerais. Uma delas foi Januária. Dom José Moreira, bispo de Januária, levou a equipe até o Parque Nacional do Peruassu, um complexo com mais de 130 cavernas. Local com vasta riqueza natural, geológica e arqueológica. O Parque Nacional do Peruassu foi criado em 1999. A caverna do Janelão, com cerca de 5 quilômetros, impressiona pela beleza exuberante e histórica. No local, há pinturas rupestres que podem ter entre 9 a 12 mil anos. O processo de reconhecimento do Parque Nacional como patrimônio da humanidade pela Unesco está em andamento. Além das maravilhas da natureza, as tradições religiosas de várias comunidades e igrejas ajudam a contar a história dessa região mineira. Experiências vividas e apresentadas aqui na Rede Vida. Momentos de oração por cada viagem realizada, debaixo da graça e com as bênçãos de Deus. Luciana Martins para a Rede Vida. Multiplique gestos de amor. Multiplique gestos de amor. Comprimida de doan Så